Então, senhoras e senhores, como prometido, vamos aqui pra dar continuidade ao modo do desafio mensal do Aurélio aqui. E hoje a gente vai tentar fazer o desafio 4, 5 e 6, né? Dois desafios, duas estrelas e uma estrela, né? Então, nada de difícil por enquanto. E a habilidade da Karma, início da partida, todos os jogadores invocam um observatório hashtag aqui. Se não quer que faz... Ó, na primeira vez vocês já vão fazer isso... Ah, recarrega a mano, beleza. Então, ó, também contra a Karma é bom alguma coisa que é muito feitiço, né? E eu acho que eu vou de Mastery, cara, ó. Mastery tem bastante feitiço a nível 1, uma estrela. A gente já usou ele uma vez, eu vou de novo, hein? Vou de novo aqui, vou de novo. Vamos lá de Mastery. Tipo, não deve ser um problema grande ganhar de uma estrela, né? Pô, não dá pra perder pra bot uma estrela, né, rapaziada? Não dá não, não dá não. E, ó, eu sei que ontem saiu o vídeo de Yu-Gi-Oh! E tal. E aí a galera ficou... Teve uma galera que achou massa, teve uma galera que achou meio cansado, porque o Yu-Gi-Oh! É do PS1 e tal. Mas é aquela coisa, rapaziada. Eu pretendo continuar com os vídeos de Lork, Caminhos dos Campeões. E possivelmente dois vídeos por dia e... Depois um vídeo aleatório à noite, aí pode ser de Yu-Gi-Oh! Eu tô pensando em trazer também Super Mario World do Super Nintendo, só pra gente descontrair um pouquinho também. E aí a gente vai vendo outras coisas. A gente vai melhorar o PC e em breve teremos mais opções também, beleza? Então vamos lá tentar arrumar alguma coisa que preste aqui. Hum... Cara... Pô, vou meter isso aqui no Mastery? Vou trocar, deixa eu trocar, deixa eu ver, né? Ah, deixa eu trocar mais uma vez. Espera o final ilusivo. Deixa eu trocar mais um... Ei, gostei disso aqui. Vamos capturar, né? Vamos capturar essa Karma aqui, né? Dá um épico aqui muito bom, né? O item épico aqui. Vamos lá contra a Carmina. A gente tem um Observatório que vai dar mana pra caramba. A gente tem um Mastery. E... Por que a gente usa em Magias? Então acredito que vai ser bem rápido, né? Desafio 1 Estrela é praticamente direto já contra a Karma, né? É... Pô, vou deixar o Modador de Rios aqui, porque ele... Comprar um Feitiço é muito bom, né? Dar gás pro deck. Que Pedint também ajuda a fazer a Braba, né? Ah, todo mundo com 10 manos, né? O cara já botou uma Carminha. A gente vai botar essa Karma dele pra mão, né? Vamos lá. Ó, vou meter o skill bombado aqui. Ó, deixa eu botar o Modador de Rios. Ó lá, gastou o mana. Agora a gente vai lá e, ó... Retorna essa Karma, né? Retorna a Karma, ganha uma disciplina boa, né? Ó lá, gastou uma Karma. Criou o Feitiço pra caramba agora, hein? Caraca, criou o Feitiço pra caramba aqui, hein? Ó lá, vamos deixar aqui o Bloco aqui, ele vai voltar pra mão, né? Vamos ver. Ó, a gente com essa disciplina Gema já vamos jogar fora, porque, né? Ele é fugaz. Ó, a Gambiarra aqui é boa pra dar um item brabo, né? Pra quem é forte aqui. Ó, vou tentar vir com o discípulo. Vou vir com isso aqui pra voltar a Karma de novo pra mão. Não quero deixar essa Carminha aí, não. De jeito nenhum. Ah, mano, que cara bom, né? Rapaz, que cara bom, véi. Vou invocar logo um item épico nessa carta aqui, né? Vamos ver. Ó, passa as palavras-chave, hein? Muito bom isso aqui, hein? Muito bom, hein, rapaziada? Muito bom, hein? Que aí quando a gente baixa na próxima... Ó, vamos botar pra bater com tudo. A gente tem disciplina aqui, dá pra matar a Karma. E dá pra matar esse maluco aqui, né? A gente vai comprar um Feitiço, o cara tá com uma Carminha menos, né? Passou tudo bem que só passou dois de dano, né? Mas, ó... Vai começar a ter Feitiço aqui. Tem esse Cataventos aqui que dá um atraso grande. E vai ser muito forte porque a gente vai dar ilusivo pro skill bombar, esse pai, hein? Ó, Master Yi chegou, hein? Vou usar isso aqui que a gente recupera a mana, né? Vamos sair de boaça. Cara, vou baixar ele de novo. Depois a gente bota o Master Yi aí. E aí a gente vai capturar quem quer que seja. Ó, Karma. Nossa, a Karma bombada, hein? Ó, capturamos a Karmazinha. Na próxima... Eu vou... Vou bufar aqui os caras, né? Só pra eu mostrar ele pegar fluxo. Aí ele pega fluxo, ganha ataque. Bufa alguém da mão, né? Bufa não, reduz o custo de alguém da mão. Ó lá, vamos lá. A gente mete uma gambiarra aqui agora. Pega algum item épico aqui. Que foi que o Master ganhou. Ganhou ilusivo, né? Ilusivo. Vou meter o skill bombado aqui. Deixa eu ver o que ele vai botar. Ó, botou o cara aqui. Aí agora a gente vai dar ilusivo pro skill bombado. E vamos fazer assim pra esperar pra ver como ele vai blocar, né? Vamos ver como ele vai blocar. Agora eu vou dar 3 de ataque pra... Como a gente não ganha o jogo, eu vou fazer isso. Vou dar 2 de ataque aqui pro skill bombar. Vou dar 2 de ataque pro skill bombado pra ele dobrar muito, né? Tá bom assim. Tá bom assim. Disciplina gêmea. Ok, tá safe, tá safe. O que eu vou botar pra matar isso aqui, não? Vamos lá, o skill bombado foi pra 18. Ganhou mais de 9 de ataque, né? Depois que saíram os buffs, a gente vai fazer a braba, né? Ó, moldador de rios pra blocar. Na próxima, se pá. E aí, tá arrumando um ilusivo, cara. Agora isso aqui foi forte, hein? Ó, o Master vai ganhar mais de ataque. Ele ainda não pô. Cara, vai ver se bate, né? Nessa, né? Vou colocar assim. Ele vou dar 2 de ataque pra esse aqui. Ah, eu dou 3 de defesa pro skill bombado. Com isso, eu dou mais 2 de defesa pra... Ah, peraí, viu? Isso aqui morre de todo jeito, né? Esse cara que tá... Tá importante também, né? Ah, vou salvar o skill bombado mesmo, velho. Deixar ele bem parrudinho. Na próxima, a gente vem com o vento aqui, comprando carta, né? Ah, retornou, beleza. Safe, safe, safe. A gente vai comprar um feitiço aqui com moldador, né? O ilusivo do cara já foi de base. Ímpeto, pode ser uma boa. Ó, bota pra comprar aqui. Uma Jinx. Pode ser uma boa Jinx agora também, né? Ou Pestoas. Eu já usei magia demais, eu não vou... Vamos tentar... O par Jinx na próxima, né? Esse par. Olha lá, já ganhou um bom ataque aqui. É, vamos só bater com tudo. O skill bombado, infelizmente, aqui não vai ter... Ah, tá bom, o cara nem blocou, né? Era só pra eu ter aceitado, né? Mas tá lá. É isso, ó. Ganhamos da Carla aqui com o nosso... Mastery e vamos pra próxima, né? Desafio uma estrela realmente não tem tanta graça assim. Mas daqui a pouco os desafios vão começar a ficar um pouco mais complicados, né? Aí vai ficar mais interessante pra gente trazer conteúdo pra vocês aqui, ó. Outra coisa que a galera falou na live, que eu tô com vontade de trazer... Falou na live não, falou no nosso grupo dos subs, até eu queria que vocês no YouTube falassem, É que se por enquanto que a Rito Gomes, como ela acabou com o PVP vai acabar, né? Tipo, ainda tá funcionando, né? A gente não tá jogando porque tá meio que desmotivado, digamos assim. Joga ranking pra quê agora, entendeu? Mas eu tô pensando em voltar com os decks de sorteio. O método tá em Savard aí. A gente vai fazendo uns decks de sorteio só pra trazer pro canal. O que é que vocês acham aí de decks de sorteio, mano? Falem aí nos comentários aí que a gente pode começar a trazer. Beleza? É isso, o Minishef Eldin. Ele tem o quê? Nessa parte o jogador começa com duas gemas de manos adicionais, mas não recebe mais no início da rodada. No início da rodada 7, o oponente invoca um campeão de nível 2 aleatório. Tem que ganhar rápido, né? Vou pegar um 2 estrelas aqui, level baixo, vai. Pô, será que o Aurélio Tanca aqui, né, level baixo aqui? Dá 7. Início da parte do jogador começa com duas gemas de manos adicionais, mas não recebe mais no início da rodada. Entendi, fica com 3 pra sempre, o meu medo é esse, cara. Não entendi direito aqui, mano. Ou será? Vou dinar, vou dinar, vai. Não entendi aqui, mas vamos lá. A gente vai começar com quatro manos, pelo que eu entendi, mas eu não sei se a gente vai ter mais. Meio confuso ali. É isso que a gente viu. Ó, eu acho que Zed aqui é uma boa, hein? O Zed ou Zoe, né? Vou de Zed aqui, porque Zed bota muita pressão. Esse aqui é inútil, né? Invoca um seguidor das suas regiões com o meu curso. Pô, isso aqui é bacana, cara. Duas manos, a gente vai comprar um campeão e invocar um seguidor por duas manos, muito bom. Pago mais dois, mais dois. Pô, perfeito esse Nara aqui, hein? Perfeito, hein? Pô, a gente não tem como gastar mais dinheiro, deixa eu ver aqui. Trocar pra ver se aparece alguma coisa boa. Pô, me invocar e recupera essa mana, né? Vira de graça aqui. Mas eu vou não pegar agora, deixa eu ver o negócio. E aí, essa carta aqui é quebrada demais. Pô, essa carta aqui não tem como não, pô. As melhores aqui, hein? Mas eu não tenho nem que ter mais dinheiro, né? Vamos só passar. Vamos lá, né? Aquela carta ali que recupera a mana é muito quebrada, hein? Muito quebrada aquela carta ali. Uma das melhores pra se pegar, né? No jogo e focar nela. Tá muito boa. Vai dar pra gente fazer a braba, né? Ó, o gravetinho. Vou deixar esse líder na Kotak, né? Porque vai que, né? A gente não complica... Ó, comprar um campeão, né? Lá, comecei com quatro manas, com a mão esperada, né? Ó, a gente vai vir com o líder na Kotak. Aí vocês vão ver agora isso aqui, ó. O dedo disso aqui, ó. Usar isso. Aí, ó. Confirma. Aí a gente vai manifestar aqui. Eu vou manifestar essa carta aqui que a gente pode querer dar um silence no cara, né? Aí, ó. Recarrega a mana. Ó, olha isso, mano. Olha. Olha esse combo, mano. Você tá doido, velho. Ó lá. Aí o Nara agora, ele acabou de upar. E vai ficar muito broken, né? Porque o Nakotaku vai dar mais um, mais um. E impacto pro Nara, mano. Olha isso. Olha o combo com aquela carta de uma mana, né? Por isso que a gente comprou quando vi. Pô, muito forte aquela carta ali. Olha, 9 em 9, 2 de impacto. Você tá maluco? Se for mentira, ele vai tentar matar o Nakotaku, né? A gente vai dar safanão. E eu vou dar um graveto, que é pra upar o largar tiquinho, né? E aí, se pá, a gente vai ganhar no open. Opa, isso aqui agora é veros interesting, hein? Vamos fazer isso aqui. Olha lá. Como eu falei, por isso que eu não peguei o Aurélio, né? Porque, ó, percebe que a gente só tem no máximo 4 manas. A gente não tá ganhando mais mana, né? Olha lá, aquelas cartas de Targon balanceadas, né? Ó, transformou, ganhou impacto. Olha isso, pô. Todo mundo com impacto aqui com a Zunar. Já ganha? Já, pô. É isso. Olha lá, pô. Segura, segura. Eita, mano. É brincadeira, pô. Mas não consegue. A gente ainda tinha isso aqui, ó. Dava mais 3 de dano, né? Na verdade, eu até salvaria essa carta aqui, né? Mas, tá lá. Vencemos aqui rapidão, ó. Vamos lá. Foi insano. Vamos tentar agora ganhar da Cately, né? O Aurélio nessa... Com esses poderes aqui, não ia ser invocado nunca, basicamente, né? A gente ia ter uma dificuldade muito grande, né? Então, a ideia é ganhar de tudo no 7, né? Porque senão o cara depois fica com o deck meio quebrado. Ó, vou pegar mais NAR, cara. E eu jogar, iniciar um ataque livre. Pô, muito forte iniciar um ataque livre aqui. Tô pensando... Ó, aqui é tentador. Mas eu vou pegar isso aqui pra excluir uma carta. E o meu deck tá cheio de bagaceira, né? Tô pensando em excluir uma carta aqui. E a carta vai ser... Essa sombra aqui, cara. Como é que ela salva alguém, mas... Ela só atrapalha, né? Melhor a gente fazer a braba. Ó lá. Aqui tem que entrar com duas dessas. Será que todo mundo vai ganhar quatro manos, então? Pô, vamos atrás do NAR aqui, hein? Vou deixar o gravetinho. Porque o gravetinho pode ser bom. A gente ainda compra a carta, né? Ó, vamos atrás do NAR. Essa carta aqui é muito boa. Que compra campeão. Só quatro manos mesmo. Ó lá, já mete o NAR. Ele ganha mais um, mais um. Já tem um ataque livre aqui, já. Ó, Dali. O graveto vai zerar, né? A gente já mete o graveto. Upa o NAR. Na próxima já começa a ficar diferenciado, né? Ó, dá pra bater. Open essa. Aí eu pego o saquear, já meto o... O Pterodactilozinho aqui, né? Cara, vai ser nove de dano, né? Muito forte. Bater, ó. Dez de dano, né? Dez de dano. É, mete o mini Dactilo aqui. Vai se transformar, né? A gente não quis botar o Narkotaka aqui pra tentar acelerar um pouquinho aqui, né? Com o menino aqui que fica só dando burn no cara, né? Show de impacto aqui. Aplontando bomba até o talo. Ó, outro mini Dactilo aqui. Quando o crime chama, teve que responder. A gente tem um stun por uma mana, né? Dependendo do que ele fizer, a gente... A gente tem um stun. É, isso eu vou só salvar o NAR aqui, porque, né? Eu vou só salvar o menino NAR. Ó lá, o povo virou dez 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 quatro de impacto, né? Ganhou mais um, mais um do Narkotaka aqui. Três carambolas. Para a Caitlyn. Ó lá, alguém pegou o vulnerável a Caitlyn. Ó, quando ele blocar aqui, a gente dá... Espera aí. Eu vou dar essa fan, não? A gente ganha. Ganha, né? Eu vou dar isso e isso. Acho que eu vou dar isso aqui mesmo. Aí eu salvo esse maluco aqui, né? Que tem três de impacto. A gente bate aqui. A Caitlyn não consegue usar as bombas por causa do ataque rápido do NAR, né? O cara tem quatro de vida. Na próxima vai tomar um. A gente tem um graveto. E cara, é isso, velho. Vamos lá. Ó, seis de impacto o NAR, mano. Meu Deus. É muito dano. Nossa, perdemos o Narkotaki, né? O Narkotaki não. Lá. Vamos aqui de mini Daxxol aqui. O cara tá batendo com a Caitlyn, mano. O cara não tem essa coragem. Ou tem? Cara, ele tem, mano. Vou entregar o Narkotaki, mano, aqui. Ele tá batendo bem, hein? Tá batendo bem aqui. Ele tem aqui, ó. Eu tô com medo de dar o graveto aqui, né? Porque a gente vai comprar uma carta, né? Vai que perdesse um danozinho aí. Vou tentar dar mais um de dano aqui. Pronto, é isso. Aparentemente acabou aqui, né? Não vai conseguir segurar, né? Tá lá. Cara, set de impacto, mano. E o problema é o Dizimar, né? Só, né, Rito Gomes. O problema é o Dizimar, né? Tá lá, ó. Ó, deu pra vencer bem de bom aqui a Caitlyn. Foi como eu imaginei, né? Que não dava pra passar de quatro manas. Então, realmente é um desafio que você não pode jogar com o campeão de late game, né? Senão você não consegue nem invocar. E o Narkotaki caiu como uma lupa, né? Porque o Narkotaki custa quatro. E a gente ainda pegou o Zed, que era baratinho. Então, dava pra colocar os dois campeões. A gente pegou aquele Fago que deu pra focar muito bem no Narkotaki. Também o Narkotaki ficou incrivelmente forte. Tá lá. Segundo desafio feito, vamos pro terceiro, né? Percebam que esses desafios ainda estão bem fáceis. Ó, nível cinco, o Narkotaki é muito importante. Você ficar jogando esses desafios fáceis, né? Desafios aqui fáceis, né? Que vai upando os campeões, né? Ó, o Fist tem o quê? Nesta partida, todo jogador invoca uma Maga dos Espelhos. Ah, sim, a Maga dos Espelhos. É o fim da rodada, seu Narkotaki tiver sofrido dano na rodada. A unidade mais forte do oponente golpeia, né? Hum, tem que tentar evitar dano. Não podemos tomar dano. Cara, o Fist é duas estrelas, né? Pô, o Morgami Morgana tá uma estrela, cara. Eu vou jogar de Morgami. Cara, eu vou meter tanta... Tanta prisão nesse bot aqui que ele não vai conseguir bater, mano. Vai ficar todo preso, mano. Vamos lá. Pô, eu vou pegar essa Riven aqui porque... Tem uns dropzinhos bem baratos, né? O balde itens pra gente ir atrás de campeão. Cara, eu vou pegar mais essa daqui porque... Porque vocês estão ligados, né? A gente vai meter prisão até o talo no cara. O cara não vai nem clicar. Vou trocar pra ver se a gente pegar algo melhor. Meu Deus, só vem coisa ruim, né? Nível 1 campeão, que é o quê? Vamos invocar com o Prion, vai. Vamos focar na Riven. Pra gente comprar a carta porque também, né? Ligado, né? A gente não tem muita carta que pode acabar o gás, né? Primeira vez jogando de Morgana. Na verdade, eu não sei nem o que a Morgana faz, né? Não sei nem o que a Morgana faz. Vamos ver. A Morgana ao... Ao vejar um inimigo, eu vou tecer com grilhões. Ao vejar um inimigo, né? Oxe, tudo que dá, a gente mete grilhão no cara, né? Ó, esse aqui ainda mete grilhão. Nossa, eu vou deixar essa mística cega aqui, né? Que a gente mete grilhão no cara também, né? Ó, a Maga dos Espelhos. Esse cara, ele vai... Nossa, velho. A gente vai tomar muito dano agora, velho. Meu amigo, e agora, hein? Ó, dobrou a Maga do Espelho. Meu Deus. Pô, o fim da rodada fez a golpear a gente, né? Caraca, eu esqueci que a Morgana só tem... Nossa, a Morgana só tem uma mana inicial, né? Acho que morreu pra gente aqui agora, hein? Eu vou meter esse carinha aqui. Nossa, cara, e agora, hein? Pegou um miquinho aqui. Double miquinho, né? Nossa. Rapaz, o negócio aqui vai ser difícil assim, hein? Pô, cara, toda rodada criando uma magia aqui. Tomamos dois de dano. O ataque que vem é do filho, a gente vai... Aí a gente vai conseguir dar um... Pô, pior que eu não posso ter que tentar... Toda o alfiz, né? Cara, deixa eu ver. Ele vai ter que usar uma magia, né? Mareia alta, caramba, velho. Pô, ele não tem nada pro... Olha lá, causou grilhões. Pode bater, mas... Ó, quatro, né? Toda vez que eu vejo um aliado, ele toma grilhão. Já tomou um, né? Nossa, eita! Toma aí, eu comprou três cogumelos pra prender. Ó lá. Cara, a gente vai tomar mais um de dano aqui. Ficou complicado, hein, agora, hein? Nossa, é o mais forte que bate, cara. Meu Deus. Que fobo, mano. E agora, hein, rapaziada? Aqui tá... Aparece essa Morgana aqui. Nossa, olha isso, mano. Liberou o homem. E a gente perdeu a Mihira, né? E não é por nada não, mas... Rapaziada, moeou aqui, hein? Moeou, não deu não, hein? Rapaziada, deu não, hein? Deu não aqui, muito difícil, mano. Ei, sem Morgana a gente não consegue, mano. Caraca, eu preciso da Morgana pra dar roubo de vida aqui em alguém. Nossa, mano, olha que o cara pegou o miquinho, pô. Consigo, não consigo, cara. Comprar um aí, cara. Sem Morgana não dá não, né? Matou do inimigo, né? Pô, meu Deus, o cara me aprisionou. Aí tá de sacanagem, cara. Perdemos. A gente toma dois, três, quatro, ó. E aí eu fiz bate de novo na gente. Eu não consigo blocar, né? Que cara bom. Ainda liberou o Fizz, mano. Ah, não liberou não, que ele tá assustado, beleza. Cara, o cara ainda tá roubando minhas cartas tudo, pô. Olha lá, eu fiz bate no Nex e a gente perdeu. Pô, não deu não. Olha, era pra ter dois campeões, duas estrelas, cara. Olha, fala do bot aí, mano. Meu Deus, mano, que deck ruim, cara, isso aqui, velho. Um estrela só ficou difícil, hein? Nossa, cara, um estrela só ficou muito difícil. Tem que tentar combar a Morgana com algum campeão que tenha um monte de feitiço pra... Ah, dá, né? Será um desafio a gente jogar a Morgana de novo aqui? A gente vai com o outro pra não desperdiçar a Morgana, né? Vamos deixar a Morgana aqui. Deixa eu tentar achar um duas estrelas aqui. Pô, a Leona tá duas estrelas, né, Leona? Pô, vamos pegar a Leona aqui. Não sei o que a Leona vai fazer aqui, mano. Mas tá duas estrelas, já é um ponto, né? Já é um ponto. Vamos lá. Também nem sei o que a Leona faz, né? Nem sei. Deixa eu ver agora o que é que ela faz. Olha aqui, não. Opa. Aqui. Mais um de manu inicial. Ah, um subido de novo campeão. Criou um Luiz Martinado, puxa zero. Ela chamou esse eu ganho mais um, mais um. Ok. No menos a gente tem mais um de manu inicial. Tem... Hum, apressar. Eu acho que isso aqui pode ser a boa, hein? Ó, isso aqui dá pra voltar os caras pra mão, né? Pegar o bowl de campeão que eu acho que é o melhor, né? Pô, isso aqui é bom que a gente retorna os aliados e cria um poro pra blocar. Eu acho que essa é a boa. Olha lá, vamos pegar um tesouro. Pô, vou pegar a Fizz, golpear... Ou... Keine, golpear, cumprir um. A gente precisa comprar carta, né? Geralmente, level baixo assim. A gente não compra muita carta. As cartas estão todas frágeis. Então, vamos tentar fazer isso aqui, né? E vamos bater com os caras com o amanhecer, né? Porque toda vez que amanhecer a gente comprar uma... Olha lá, Keine chegou... Esse cara aqui, vamos tentar manter a galera pra amanhecer, né? A gente bate agora nessa... Nossa, todo mundo tem amanhecer, né? Interessante isso aqui. Ó, essa maga dos espelhos aqui vai fazer a gente criar duas dessa, né? Ó, a gente vai dar duas marcas da tormenta, né? Caramba, mano. Isso aqui dobra muito quebrado, viu? Óbvio que a Fizz tá morto, mas ó... Vamos dar duas? Vamos dar duas. Já caiu o meu Keine não bate, né? Mas pelo menos ele fica vivo, né? Pelo menos ele fica vivo. Ó, a gente já eliminou um Fizz aqui. Tudo bem que o cara tem outro, né? Mas... Mas, pô, com a maga do espelho aqui é quebrada, hein? Caraca, véi. Dois disso aqui. Vamos assim pra manter vivo. Eita, cara, tem um graveto, cara. Pô, cara, uma graveta aqui, véi. Ó lá. Double graveto. Cara, vai bater com a maga dos espelhos. Ainda vai dar mais quatro de dano, né? Desculpa, desculpa. Agora que eu percebi que a gente não tem mais a maga, né? Vou meter o Keine aqui, véi. Usar só por usar isso aqui, mas... Brincada aqui, véi. Vamos lá. A gente vai tomar quatro, né? Olha isso, cara. Veja a Leona aqui, hein? Parão solar. Tem mais ou mais um aliado. Silêncio o seguidor. Beleza, vamos silenciar essa... Esse boneco aqui, né? Pra não ter... Meu Deus do céu, mano. Olha isso aqui com ataque livre. Cara, não vai ter como, véi. Hum, stun. Meu Deus. A gente não vai tancar isso aqui, mano. Ó, tomei cinco, cara. Acabou o jogo. Acabou, rapaziada. Acabou. Nossa, o cara já tem dano pra me dar letal aqui. Pô, pior que retornar isso aqui é perigoso. Eu vou ter que retornar, né? Mas é muito perigoso retornar isso aqui, porque quando ele invoca já vem batendo, né? Ó, beleza. Não bateu nada. A gente tancou aqui. Mas, cara... Não sei como é que eu vou... Segurar aqui o cara, hein? Tem um Ravon aqui. Mano, que dificuldade isso aqui, hein? Vou pegar um campeão melhor. Meu Deus, mano. A gente tá... Não tá atacando o bote a gente aqui, velho. Minhas dúvidas, né? Pô, vou retornar esse maluco 3, 4 aqui pra dar um dano... Nesse aqui, né? Caiu aí depois a gente... Esse aqui pode stunar alguém, né? Agora o problema também é que eu tenho que guardar esse gainer pra matar essa donzela, eu acho. Aê, chegou isso aqui. Dá pra gente retornar. Não dá pra retornar agora. Perdemos o jogo. Não tem como. É isso. Era pra ter dado na donzela, né? Ah lá, tomamos 5 de dano. E aí, na moral. Eu vou pegar um campeão que preste, pô, não tem condições, cara. Mano, não dá pra brincar. Ó, a gente já perdeu dois campeões, cara. Dois campeões. Desse jeito a gente vai... Não vai conseguir fazer os 70, né, velho? Pô, não tem como. Campeão nível 1 não dá, não, hein? Rapaz, o Fizz é forte, mano. Ó, não brinca com o Fizz, mano. A gente tá perdendo aqui pra mostrar pra vocês o que não fazer, rapaziada. Caraca, velho. O Fizz é muito forte, pô. Agora é poucas ideias, hein? Poucas ideias, não. Agora... Vamos lá, a gente já sabe como é o Fizz. Mira 3 estrelas essa mira, né? Vou pegar 1, 2 estrelas. Minas, eu não sei se tanca não. E o Na tanca? O Lissin tanca? Sai dobrando as habilidades. Ei, eu acho que o Lissin é uma boa, hein? Ei, vai ser Lissin mesmo. Sai dobrando as habilidades tudo aqui. O Lissin vai ser... Insano demais. Vai upar rapidão. Lissin vai upar rapidão, né? Vamos tentar focar pra dar um OTK ligeiro no cara, né? Pode ter que ser algum... Hum... Naminar. O Naminar pode ser interessante com o Lissin dobrando aqui. Pode ser a boa. Vamos pegar o item de campeão de novo. Vai ser um item azul. Talvez dê agora, hein? Ei, pô. Vou pegar essa Palma aqui, cara. Ei, Palma pode ser uma boa aqui porque não tem condições. O cara tá muito bom. Vamos ver se a gente pega um poder melhorzinho. Opa! Curar. Não, eu quero curar porque, cara, esse filho não dá pra brincar, não. Mas, ó... Olha como o Lissin já tá mais parrudo. A gente tem 30 de vida, pô. Ó, campeão nível 1 que a gente tava jogando só tinha 20, cara. Olha que difícil, mano. 10 de vida é muita coisa. 50%, mano. A margem de vida aqui, sim, dá pra gente segurar, tá ligado? Porque da outra, meu amigo... Pô, tava complicado, né, cara? Ó, eu vou ter que pegar esses campeões nível 1 o Papelmentudo até o nível 5, velho. Isso, então, não tem como, né? O cara tem um safanão, velho. Olha lá. Olha lá. É 14 e 11 a maga. Segura. Ele sim é brabo, hein? Falta do vídeo que você dá uma magia mais 4, mais 4 com o cara mais forte. Pô, tá maluco, cara. Muito forte. O cara da maga nem clicou. Será que mata os dois? Causou um de dano a dois inimigos aleatórios. Aí vai dobrar duas vezes? Eita, não dobrou. Ao jogar um... Ai, que feitiço criado. Caraca, mano. Olha o Fizz. Esqueci do Fizz também, né, mano? Aí é o crime, né? Pô, aí também o Crimele Games agora, né? Era pra eu ter... Ficado com a mana só pra meter o Lissim agora, né? A gente metia o Lissim e botava pra pagar essa jossa aqui, né? Ah, na verdade eu também nem tinha como, né? Vou meter criaturas coralinas aqui. É uma manazinha aqui que é de lei, né? Opa, cura, ó. Ei, na moral, agora aqui é sacanagem isso aqui, hein? Não vou nem bater. Vou guardar pro Lissim aqui. Vamos guardar pro Lissim aqui. O Lissim que vai ser encarregado de ganhar essa jossa aqui, né, mano? O Lissim que vai ganhar isso aqui, mano. Bom, na próxima a gente bota o Lissim aí a gente vai curar 5 em 5 nexo. Isso aqui dobra por conta da maga, né? Ó, o safe. Na próxima a gente mete o Lissim e o Lissim vai ganhar barreira. troca quem ele quiser e a gente salve essa maga dos espelhos, né? Ele é mais forte, ela vai... vai ganhar mais 4, mais 4. Beleza, ó. O Lissim curou 5. Botar o Lissim assim. Então vai ser assim. É, eu dá 0,3 na maga. Ah, o Lissim ganha barreira. Tá safe, né? Pronto, beleza. Na próxima o Lissim, opa, né? E aí a gente vai tentar dar um OTK aqui. Dá um OTKzinho, né? Vamos lá, mais 3 de ataque para o menino Lee. A maga aqui ganhou o 4x4, né? Vamos desafiar aqui, ó. O Lissim upado. A fúria. Vai dar um desafiar para puxar essa bicha aqui, né? O Lissim puxar esse, esse aqui puxar esse. Se ele quiser, eu sim com beleza. Ó, tá tomando 29 de dano. Eita, mano, que cara bom. Ó, o cara Lissim tá batendo 28. Nossa, velho, que cara bom. Mas, ó, pelo menos tomou a bicura, né? Tomou 14. Mas, cara, que cara bom. Ó lá, tomou a bicura, 14 na cara, né? Maga dos Espelhos deu uma segurada. E mais tranquilo. Eu vou meter essa daqui porque a gente ganha uma mana, ganha uma magiazinha. Ó a situação. E que a gente pode meter uma curazinha súbita 4, né? E essa aqui dobra. Hum, dá pra voltar as cartas do cara. Vamos lá. Vou passar, vou passar. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou passar ainda. Eu vou... Eu vulnerava o policinho, cara. Eu vou curar a moneca se eu comprar duas aqui, né? Na verdade, dá pra comprar até mais porque a maga dos Espelhos dobra, né? Feito e excriada. Ah, não consigo porque, né? É, não consigo porque não tem mana. Deixa eu ver se o cara tem magia pra... É, não tem magia, não. Beleza, retornamos o Fizz. E aí, na próxima aqui, eu acho que agora vai, né? O OTK agora vai, né? Não gosto de lutar com crianças, né? Olha lá. Pô, porque quem ganha o dano é a maga dos Espelhos, mais 4, mais 4. Olha isso, pô. Olha essa maga dos Espelhos, pô. Quem é brabo é ela, hein? Não. Não podem se esconder. A bicha é Broca, hein? Prepare-se agora, ó. 28, hein? Ah, pode jogar fora esse aqui, ó. Tá lá, ó. Agora não consigo não, né, Bode? Quando a gente bota um boneco aqui, um boneco levelzinho mais alto. Cara, não deu pra... Hoje, a gente perdeu duas especificidades, cara. Meu Deus do céu, mano. Mas também com os bonecos nível 1. Mas, ó, próximo mês, esses bonecos nível 1 não estarão mais nível 1. A gente vai jogar aqui, vai deixar eles bolados aqui, mais 3 desafios pra conta. Vamos lá, né? Vamos ter fé que a gente vai fechar o desafio desse mês. Lembrando que vai ter muita coisa nova. O que eu vou tentar fazer é o quê? Manter esses desafios aqui diários pra vocês, pra galera que curte Caminho dos Campeões e que vai continuar no loja jogando Caminho dos Campeões. É... A galera do... Do YouTube, não. Do grupo pediu pra gente trazer decks PVP com deck de sorteio. Provavelmente a gente vai trazer porque não dá pra brigar com meta. E aí, pelo menos, o deck de sorteio é um deck divertidozinho. Acho que vocês vão gostar também. Então, possivelmente, nos próximos dias a gente vai trazer esse deck de PVP também. E, porventura, vez ou outra, a gente vai botar um vídeo aleatório aqui no canal. Geralmente, um vídeo das 18 horas, né? Aí vai ter um vídeozinho de Yu-Gi-Oh! Um vídeozinho de Super Mario, um vídeo de Gartic. Vídeo de alguma coisa aleatória aí. E a gente comprou as peças pra dar o upgrade do PC graças a vocês. A galera do... Aí ajudou bastante aí. A gente comprou. Em breve vai chegar o PC. Daqui uns 15 dias deve chegar as peças do PC. A gente vai montar. E aí, um PC novo. Quem sabe o pau não venha. Quem sabe outros jogos aí não venham. E é isso. Fiquem ligados no canal. E sim, outra coisa também. O Dragon Ball Z deve lançar em breve. E eu vou dar uma chance pro Dragon Ball Z, hein? Pro card game lá do Dragon Ball Z. Então... É... Pra galera que curte Dragon Ball, pra galera que curte o card game, vamos dar uma chance lá. Ver se o card game é bacana, se é legal. E aí, se for, a gente vai descer o pau no Dragon Ball. E... Eu espero que vocês curtam o futuro do canal. Tamo junto. Valeu? Fui!